A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero que você, sou só a gente Agora que seja ele, sou o melhor que o caráter é por você Eu queria que você, eu tenho dúvida Se dá dúvida, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Música 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 Essa música se chama Escapando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh oh chocolate! Estamos body soortiseis a dizer positivo! Achando ça llega though! Isso acaba a ver com a tua cama Vamos juntar aumenta! O pulgar motor verde. Bravo! A música é essa a única música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. A música é uma música que ganha para a galera do povo. Obrigado.